Seja bem-vindo ao canal Arte Retro. Eu sou o Marcos e é um prazer ter você por aqui. Nesse segundo vídeo eu vou falar um pouco sobre as obras e as invenções curiosas de Leonardo da Vinci. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, eu vou deixar um link aqui no card logo acima para que você tenha acesso a ele. E assista antes de assistir a esse vídeo aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para que você receba os avisos sobre os novos vídeos desta mesma série que você pode acompanhar. Fique agora com o nosso segundo vídeo. Carro autopropulsionado. Este é um dos desenhos técnicos mais famosos de Leonardo, pois foi considerado o precursor do automóvel moderno. Provavelmente foi projetado para ser um protótipo de palco para uma extraordinária produção teatral da corte de Milão. O carro podia ser ajustado para andar em linha reta ou seguir um caminho curvo. Quando o mecanismo da besta era solto, molas transmitiam energia para as engrenagens ligadas à direção. As rodas de trás tinham engrenagens diferenciais para que pudessem girar independentemente. No palco, o carro sem motorista podia se mover sem ser empurrado por ninguém. Guindaste giratório. Esta máquina é capaz de girar 360 graus. E foi um dos diversos tipos de guindastes que foram projetados e usados por Brunelleschi na construção do domo da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença. O guincho, cordas e sistemas de polias com um contrapeso afixado na plataforma giratória, possibilita que a carga seja içada. A roda dentada tem um mecanismo de segurança para impedir que rode na direção contrária, o que faria com que a carga caísse. Leonardo analisava como essas máquinas funcionavam na expectativa de aprimorar sua eficiência. Odômetro. Esta máquina é usada para medir distâncias percorridas. O odômetro de Leonardo parece um carrinho de mão com rodas dentadas presas a ele. Cada vez que a roda do carrinho completa uma rotação inteira, ela move a pequena roda vertical um dente à frente na engrenagem. Por sua vez, a roda horizontal também é movida um dente à frente e libera uma pedrinha ou bolota de madeira que está em um pequeno buraco para dentro de uma caixa. A distância percorrida pode ser calculada contando a quantidade de bolotas ou pedrinhas que foram coletadas na caixa e multiplicando pela circunferência da roda. Este projeto é uma variação de um instrumento desenhado pelo arquiteto e engenheiro romano Vitruvius. Carrinho operado por manivela Ao girar a manivela, a roda dentada se move e engata na engrenagem da corrente. Assim, aciona o eixo que gira a roda. O movimento é transmitido para apenas uma das rodas para que a outra possa se mover a uma velocidade diferente quando o carrinho estiver fazendo uma curva. Atualmente, o sistema diferencial dos automóveis tem a mesma função permitindo que um veículo faça curvas. Parafuso aéreo As crianças, desde os tempos medievais, já brincavam com cataventos onde as lâminas sobre um eixo rosqueado giram circularmente e se movem para cima e para baixo. Leonardo provavelmente se inspirou nessa ideia para que seu conceito de parafuso ascendente. Quatro homens na base de uma plataforma central empurravam as barras à sua frente para mover o eixo. Conforme as lâminas cobertas por tecidos giravam, um impulso para cima seria criado. Esta máquina, que provavelmente nunca levantaria voo, foi considerada a precursora do helicóptero dos nossos dias. Projetor Quando Leonardo fez este esboço, observou que o instrumento era capaz de lançar uma luz bonita e abundante. O projetor é uma caixa simples com uma grande lente de vidro de um dos lados. A luz é produzida por uma vela. Em Milão, Leonardo usou esta invenção para projetar na parede formas e figuras ampliadas durante apresentações teatrais. Alterando o tamanho do objeto projetado, ele conseguia criar sombras com bordas nítidas ou borradas. Piano portátil Leonardo produziu muitos esboços e projetos para instrumentos musicais. Neste instrumento, na parte de dentro, há um arco de crina de cavalo em movimento contínuo, operado pelo músico através de um sistema de polias e um pêndulo, enquanto caminha. Um complexo sistema de câmeras e polias move as cordas pelo arco e o som semelhante ao de uma viola é produzido. Este piano tem uma escala de 3 oitavas. Máquina Voadora Vertical Neste projeto, o piloto deve ficar reto no centro de uma máquina enorme. O piloto precisa usar os braços, pernas e até mesmo a cabeça para mover os mecanismos deslizantes para cima e para baixo para fazer essa máquina alçar voo. Leonardo estava utilizando todas as partes do corpo humano na tentativa de maximizar a fonte de energia. A máquina tem 12 metros de comprimento com uma envergadura de asa de 24 metros e há uma escada retrátil de 12 metros com amortecedores. Leonardo decidiu ser necessário ter dois pares de asas que batessem cruzadas da mesma maneira como um cavalo se movimenta. Mecanismo de Estudo de Peso Guincho Composto Leonardo desenhou e analisou esse sistema de cabo e polia. Ele observou que era uma maneira segura para se assar cargas pesadas, já que a distribuição da carga era uniforme. Por outro lado, os dispositivos com rodas dentadas e correntes tinham um risco maior de quebrar sob tensão. Leonardo propôs que cada polia pudesse assar uma unidade de peso. Portanto, as 33 polias aqui mostradas conseguem erguer 33 quilos ou libras contrabalanceadas por apenas 1 quilo ou libra de peso no final do cabo. Mais voltas e polias aumentavam a vantagem mecânica. Roda-volante A roda-volante é um instrumento mecânico para uniformizar a velocidade de rotação. No projeto de Leonardo, quando a manivela é girada com rapidez suficiente, as quatro esferas elevam-se com força centrífuga até as correntes ficarem na horizontal. Quando a velocidade máxima da rotação é atingida, as esferas e o eixo a ela acoplado giram a uma velocidade constante. A roda-volante mantém o movimento e reduz o esforço necessário para sustentá-la. Isso ajuda a estabilizar a rotação do eixo quando ele sofre pressão oscilante ou intermitente. O princípio já era conhecido por Leonardo na roda de oleiro. Rolamentos de esferas Esta invenção de Leonardo é um ancestral do rolamento de esferas, usado para reduzir atritos. As esferas de madeira são alternadas com carretéis com lados côncavos. As esferas podem mover-se livremente em todas as direções e os carretéis giram em seus próprios eixos. Como as esferas não se tocam, seu desgaste é reduzido. Este dispositivo foi usado por Leonardo em um projeto para um grande palco giratório para um espetáculo teatral sofisticado da Corte de Milão. Mas o palco acabou nunca sendo construído. Engrenagem helicoidal ou parafuso sem fim Este sistema mecânico de transmissão de movimento circular frequentemente aparece nos projetos de Leonardo. O parafuso sem fim na parte superior faz contato com a roda da engrenagem sobre todo o arco da roda e não somente em um ponto. Como atinge muitas das engrenagens de uma só vez, ele distribui a força por uma área mais ampla e reduz o risco de falha se alguma engrenagem quebrar sob tensão. Leonardo estava desenvolvendo ainda mais os princípios do parafuso de Arquimedes. Ainda hoje, sempre que a suavidade da transmissão é necessária, este instrumento é muito utilizado. Mecanismo de bloqueio automático Em qualquer processo mecânico, quando grandes pesos estão envolvidos, é importante que a roda de elevação não fique fora de controle se algo der errado. Leonardo estudou diversas variações para um sistema de travamento que bloqueia a rotação da roda na direção errada, enquanto o peso está sendo levantado. A garra pressiona uma engrenagem na roda, impedindo que esta gire para trás e libere o peso. Essa ideia, utilizada originalmente para carregar catapultas, é a base dos mecanismos de travamento por catraca em uso atualmente. Tanque Leonardo projetou uma enorme arma ofensiva. Um veículo blindado, capaz de se mover em qualquer direção e com canhões por todos os lados. Um soldado ficava sentado na torre para dar instruções. Para movê-lo, oito homens dentro do tanque giravam as manivelas presas às rodas de rolar que, por sua vez, estavam presas às quatro rodas grandes. No desenho de Leonardo, as rodas eram engrenadas para girar em direções opostas. Mas quem carregaria e dispararia os canhões? O conceito de veículo blindado, apoiado por soldados de infantaria, foi concretizado durante a Primeira Guerra Mundial. Besta gigante Quanto ao tamanho dessa besta, Leonardo escreveu que os braços abertos têm 42 comprimentos de braço ou aproximadamente 24 metros as cordas esticadas e é montado em um carrinho com dois braços 1,1 metro de largura e 40 braços 22,8 metros de comprimento. O tamanho do arqueiro no diagrama dá uma ideia das proporções. A corda do arco é puxada bem esticada por um mecanismo com parafuso. Conforme mostrado no canto inferior direito do diagrama, as rodas se inclinam para proporcionar uma base mais estável para o disparo. Carro de foice Leonardo expandiu a ideia romana de uma carruagem de guerra puxada a cavalo e sugeriu a adição de quatro foices grandes. À medida que a carruagem se movia, as foices giravam, cortando todos no caminho. Mas os cavalos eram muito vulneráveis e, se disparassem fora de controle, as foices causariam estragos tanto às forças amigas quanto inimigas. Ponte para emergências Esta ponte foi projetada para ser erguida rapidamente em tempos de guerra. A ideia de Leonardo era que a ponte pudesse ser construída por um grupo de soldados no caso de uma emergência, usando pequenos troncos de árvore encontrados à beira de um rio. Os troncos são entrelaçados e fixados sem uso de cordas ou pregos, de forma que quanto mais pressão para baixo aplicada, mais as peças de madeira unem-se umas às outras, deixando a construção mais segura. Leonardo chamava esta construção de ponte de segurança. Boia salva vidas Como salvar sua vida em caso de tempestade e naufrágio? Esta invenção é facilmente identificada como uma boia salva vidas circular, utilizada para manter as pessoas flutuando. A boia original pode ter sido confeccionada em cortiça, da casca leve do sobreiro, árvore muito comum na região do Mediterrâneo. Nadadeira de mão Leonardo inventou uma luva com membranas para ajudar as pessoas a flutuarem por mais tempo e nadar mais longe no mar. A luva é presa ao redor do punho. Cinco longas varetas de madeira funcionam com uma extensão dos dedos e são presas umas às outras por uma membrana distendida. Este projeto é uma imitação de um animal com membranas natatórias. As nadadeiras usadas pelos nadadores de hoje em dia foram desenvolvidas com base em ideias semelhantes. Escafandro para mergulho Inventores anteriores a Leonardo haviam desenvolvido projetos para ajudar as pessoas a respirarem embaixo da água. No projeto aprimorado de Leonardo, uma túnica de couro à prova d'água reforçada por uma armadura para impedir que a bolsa de ar seja comprimida em águas profundas. Mangueiras flexíveis, conjunta de couro reforçadas por espirais de metal, traziam o ar da superfície e válvulas regulavam seu consumo. As mangueiras eram apoiadas por boias feitas de cortiça para que flutuassem. Leonardo acreditava que essa roupa de mergulho possibilitaria o conserto de cascos de navios embaixo d'água ou viabilizaria o ataque a cascos de navios inimigos por exércitos de mergulhadores. Equipamento para respiração subaquática Em um segundo projeto, tubos de ar descendo de uma boia no formato de sino flutuando na superfície são presos a uma máscara facial. Os tubos são feitos de bambu, unidos por couro e envoltos em anéis de metal para evitar que sejam esmagados pela pressão da água. Dois tubos fazem a troca de ar para o mergulhador e uma válvula regula o fluxo de ar. Uma roupa de mergulho baseada neste projeto feita de couro de porco, tubos de bambu e cortiça foi testada pela mergulhadora Jaque Cossens em 2002 com algum sucesso. vem a practices